A emoção E os azuis vão no céu e o mar Eu não quero mais voltar Meu coração vai falar assim E vai, 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 vai viver A emoção vem pra mim então Volta a ser uma canção Os seus olhos azuis como o céu e o mar Eu não quero mais voltar Meu coração vai viver assim Eu vai, vai, eu vai, eu vai viver Meu coração vai viver assim Eu vai, eu vai, eu vai, eu vai viver Eu vai, eu vai, eu vai viver Pim pó, pim pó, pára Pim pó, pim pó, pára Ele vai viver meu coração